100 estudantes de uma escola pública do Distrito Federal anteciparam o Dia das Crianças e comemoraram de um jeito diferente, aprendendo a plantar. Eles participaram do projeto Dia de Campo Mirim, promovido pela Embrapa Hortaliças. O projeto existe desde 2007 e acontece todo ano para celebrar o Dia das Crianças. Dessa vez, beneficiou os alunos da escola Classe do Gama, a 30 quilômetros de Brasília. No Dia de Campo, elas aprendem sobre a importância das hortaliças na alimentação. O consumo de hortaliças é muito importante para a saúde dessas pessoas e a gente procura incentivar eles já nessa faixa etária. Mostra já desde o plantio o quanto é importante, além de consumir e cultivar também. O professor aproveita esse trabalho que foi feito aqui para poder estar desenvolvendo as atividades em sala de aula. As crianças também recebem ensinamentos de como cultivar a própria horta. O repórter Brasil anotou as dicas. O primeiro passo é cultivar a muda. Para isso, são necessários a semente, um copo pequeno de plástico cheio de terra e água. É só plantar, regar bem duas vezes ao dia e expor ao sol. Daí é hora de transferi-la para um vaso maior. O processo é simples e, de novo, é preciso regar. Depois de aprender na teoria como cultivar a própria horta, é hora de colocar a mão na terra. Agora, cada criança vai plantar num copo como esse a sua primeira muda de hortaliça. Um presente que elas vão levar para casa para o dia das crianças. Eu vou morrer com ela e botar no lugar que tem a luz do sol. É importante cuidar das plantinhas para deixar o mundo melhor. Tchau! 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 Tchau!